Então, acho que a maior questão do tema, a questão de igualdade, para mim seria a questão do gênero, entre mulheres e homens, a gente conseguir igualdade e os mesmos direitos que os homens, principalmente. Acho que é uma luta que se estende há muitos anos, né? Acho que não vivi essa época, mas a gente teve uma época em que mulheres não podiam nem praticar esportes. E fico feliz de ver que essa luta continua, que hoje mulheres podem praticar esportes, e a gente sabe que tem que ser uma luta diária. A gente sabe da importância que o esporte, o esporte é um esporte universal, vôlei principalmente, a gente sabe a força que tem no vôlei. Fico muito feliz de representar, de ser uma das representantes nessa luta, que é tão importante, a gente sabe a força que a gente tem para conseguir mudar muitas coisas. O poder das mulheres principalmente, mostrar que temos os mesmos direitos, temos a mesma força e podemos ter as mesmas responsabilidades, enfim, os mesmos direitos. Então, fico muito feliz de vestir essa camisa, espero que muitos fãs também vissem essa camisa, nos ajudem a compartilhar essa ideia e participem nessa luta também junto com a gente. A gente sabe a importância dos fãs apaixonados por esportes, apaixonados pelo vôlei principalmente, e a contribuição de vocês nesse projeto pode ser gigantesca. Esse ano eles estão disponibilizando as camisas à venda e vocês podem fazer parte disso também nessa luta junto com a gente. Espero que vocês comprem, compareçam nos ginásios, enfim, distribuem essa mensagem junto com a gente. É preciso toda a comunidade do vôlei para manter a bola no ar. Faça parte dessa mudança e adquira sua camisa. Essa é a minha história sobre igualdade. E qual é a sua?